Oi gente, bom dia! Bem-vindos ao último Vlogmas desse canal. Estou indo para Londrina sozinha, estou aqui ligando o carro, vou arrumar as coisas que eu trouxe para ficar confortável, é a primeira vez que eu vou sozinha sozinha, eu já fui sozinha dirigindo, mas o Beto estava no carro da frente, então eu estava um pouco mais tranquila. Mas hoje vai dar tudo bem, eu já fiz essa estrada várias vezes como passageira, e é isso gente, vem acompanhar comigo, e quando eu chegar em Londrina eu também vou me arrumar com vocês, enfim, esse é o último Vlogmas. Eu coloquei aqui essa sacolinha que vai servir de lixo durante a estrada, inclusive, já vou jogar esse papel aqui, bolsa, meu casaco, um cafezinho que eu derrubei um pouco aqui, e água. Vou colocar uma playlist bem legal, o Waze, então a gente se fala na próxima parada. Cheguei na primeira parada, gente, aqui no Camponesa, é um lugar bem conhecido pela parmegiana, inclusive, mas eu nunca como parmegiana na estrada, por motivos óbvios, não tem como, mas enfim, estou super apertada. Vou no banheiro e comer alguma coisa que eu estou em jejum ainda. Gente, eu não acredito, eu gravei tudo e não estava gravando, eu peguei mais um café aqui, um chocolatinho desse, para dar um up, uma glicose e um pão de queijinho. Vou voltar para a estrada, faltam umas 4 horas ainda, mas está tranquilo, assim, esse posto, inclusive, eu achei que ele ia estar lotadaço, mas eu parei na porta, assim, está muito de boa. Parei, gente, na segunda parada, o chocolate que eu comprei, ele amoleceu e eu não tive coragem nem de abrir, para não sujar meu carro inteiro. Então, eu vou descer, eu não ia descer, mas eu estou apertada, preciso ir no banheiro, então, vou descer. São uma hora da tarde, eu saí de São Paulo, era nove e pouco da manhã, mas eu acho que eu vou chegar num horário bom até. Esse lugar que eu estou agora, o carro está parado, tem um toldinho, então, eu acho que eu vou dar uns 5 minutos no carro, só para descansar um pouco, arrumar as coisas e sair de novo. Nossa, já começou a gravar, eu vou dar uma geral aqui, no carro, calma aí, deixa eu colocar a chave. Eu vou colocar a água que eu comprei geladinha na minha garrafa. Gente, essa garrafa está super na moda agora, é a Paco, mas eu ganhei ela faz uns 2 anos já, da minha mãe, mas eu adoro ela, só vou na academia com ela. Eita, sobrou um pouquinho. Ela é de 600... molhou tudo, tudo bem, para calor vai secar. Ela é de 650 ml, só que tinha um pouquinho aqui, então, tinha um pouquinho ainda. E eu vou tentar jogar o resto do café que tem no copo, para fora do carro, sem ninguém perceber, porque daí eu posso dispensar o copo. Pronto. Aí eu posso pôr o copo aqui embaixo. O que mais que eu tenho que arrumar, que estava me incomodando? Acho que é isso. Meu álcool de grau está aqui, mas eu estou... está bastante sol, então eu estou usando o... Desculpa. E é isso, eu comprei... Como eu não consegui comer o meu chocolate, eu comprei uma bala fina, porque eu preciso de um açúcar. Um açúcairzinho. Oi, gente, cheguei em Londrina. Ainda não cheguei na casa da minha avó, mas eu já estou em Londrina. Eu vim tranquila, vim de boa, mas agora bateu o cansaço, assim. Eu achei... eu cheguei, aí eu relaxei, assim. Mas estou chegando, é pertinho. Eu acabei de chegar, são 3h30. Eu saí de São Paulo, eu acho que 10h e pouco, então foi 5h30. 10h e pouco não, saí umas 10h. E aí, foi isso, foi bem tranquilo. Achei que ia ser pior, achei que eu ia sofrer mais. Mas é engraçado, quando você começa a ficar... Meu Deus do céu, não vai chegar nunca. Aí você vê e falta, tipo, meia hora, sabe? Então, é de boa. Como eu falei, é uma estrada que eu estou acostumada a fazer também, né? Não dirigindo, mas a minha vida toda. Eu fui e voltei para São Paulo nas férias, porque meus avós moram lá, né? Meus avós paternos. Então, estou acostumada. Mas enfim, chegando na casa da minha avó, eu mostro para vocês. Eu desfazendo malas, essas coisas. E é isso. Eu acho que talvez eu vá fazer o cabelo fora, no salão. Quer dizer, eu não sei se minha mãe conseguiu o horário para mim. Ela ia ver se ela ia conseguir, mas se não, eu trouxe as coisas, eu faço aquilo. Não tem problema. E é isso, gente. Até já, já. Estou aqui no térreo com os presentes, com as minhas bolsas. Mas eu estou presa para fora. E agora vamos ver se eu consigo entrar. Literalmente, aos 45 segundos do tempo, eu vim ver salada. Só que eu estou no mercado e que eu nunca vim. Então, me sente. E agora vamos ver se eu quiser. E agora vamos ver se eu quiser. Já deixei tudo que precisava cortar e lavar. Pronto. E aí a noite eu sou muito mais fácil. Vou deixar na geladeira. E aí a noite eu sou muito mais fácil. Como vocês viram pela barulheira do outro vídeo, minha mãe estava se arrumando aqui comigo. Então, eu já estou com a maquiagem em pão. Então, bem de bolinha. E aí vou fazer o babyliss. Também bem de bolinha assim, né gente? Assim. Prender o babyliss. Prender o babyliss. Prender o topinho. Assim. E fazer o resto. E fazer o resto. E ficou assim. Gente, aqui em Londrina é muito calor. Então, eu vou passar a mão assim pra soltar. E daqui a pouco eu já vou estar com o cabelo praticamente liso. Mas vocês gostaram? Vou mostrar aqui no lugar melhor esse vestido da Marlon e a rasteirinha da Arezzo. Arezzo. Eu vou gravar um pouco mais, mas eu vou deixar o encerramento já gravado aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog, mas esse foi o último vídeo. Eu nem acredito que eu consegui chegar ao final desse vídeo, dessa série de vídeos intactas. Sem errar um vídeo, sem deixar de postar, né? Um vídeo. E eu fiquei muito feliz com todo mundo que acompanhou, todo mundo que esteve aqui junto comigo. E é isso, gente. Feliz Natal. Que seja um ano abençoado. Que Jesus relasça nos nossos corações. Que traga muita luz, paz. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.